Bom dia! Hoje é terça-feira, 16 de maio e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos, se Deus quiser e a minha voz permitir, até as 9 horas da manhã. No programa de hoje, vamos falar sobre a vacinação contra a gripe e sobre outras campanhas tão importantes de imunização. Para tratar do tema, eu recebo a diretora do Grupo de Vigilância Epidemiológica da Baixada Santista, Irati Nunes Lima. Doutor Irati, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia! Bom dia e obrigada pelo convite. E também o médico infectologista Ricardo Leite Aiden. Doutor Ricardo, mais uma vez, muito bom dia, muito obrigada pela participação. Obrigado, é um prazer. E você que nos assiste, pode fazer parte do programa de hoje. Pode interagir com os nossos convidados. Basta enviar sua mensagem de texto ou seu vídeo para o nosso WhatsApp. 988779496. Está aí na sua tela também o telefone. Não esquece só de dizer seu nome e sua cidade. Doutor Irati, começo o meu bate-papo com a senhora. No último sábado, no último fim de semana, nós tivemos o dia D de vacinação contra a gripe. Dá para a gente fazer um balanço? Atingir o objetivo proposto? Ainda não. Infelizmente, ainda não. A vacinação começou no meio de abril, lá para o dia 14 de abril. Nós temos aí 10 dias para o fim da campanha. Exatamente. O Ministério da Saúde sempre faz um dia D, que é um sábado, para facilitar a vinda e vinda das pessoas aos postos de vacina. Infelizmente, a gente não conseguiu. O Estado de São Paulo, nas prévias tiradas no sábado, tem uma cobertura de 48% e aqui na região da Baixada Santista, 46%. Longe da meta, que esse ano é de 90%. Doutora Irati e doutor Ricardo, quando a gente pensa numa meta de 90% e a gente tem há menos, há 10 dias do fim da campanha, do prazo da campanha, 48% no Estado de São Paulo, 46% na Baixada Santista, abaixo, muito abaixo do índice desejado. E a campanha não começou ano passado. Já temos aí 3 anos de campanha contra a gripe. Começou em 2014, né? Na verdade, tem desde oitenta décadas, final da década de oitenta, que já tem, começou com os idosos e depois foi ampliando a população alvo, né? E hoje a gente tem uma população muito maior desde 2014. Por que que as pessoas não se vacinam? Então, eu acho que tem uma contracultura que se expande mundialmente, né? O movimento anti-vacina é algo patente, é algo sério do ponto de vista de negatividade, né? E a gente vê que usam muito e com propriedade, infelizmente, as redes sociais. Então, esse movimento, ele se alastra pelo mundo inteiro de pessoas que se recusam peripetoriamente a se vacinar, vacinar seus filhos e netos e tudo mais. E aqui no Brasil, com respeito específico, a vacina de gripe, a gente vê isso nitidamente. As pessoas com alguns mitos de que, ah, eu tomei a vacina e fiquei gripada. Isso é mito. É impossível isso acontecer. Tem fragmentos do vírus produzido no laboratório por uma bactéria, onde se separa aquilo que a gente chama de determinante vacinal ou que induz a resposta. E essas substâncias são colocadas na vacina, né? Dos componentes dos vírus mais incidentes no mundo inteiro, a partir das clínicas sentinelas que a Organização Mundial de Saúde tem. Então, é uma coisa super organizada. A gente tem uma estrutura no estado de São Paulo extremamente organizada, a partir das vigilâncias e da própria Secretaria Estadual de Saúde. Por que não dizer aqui também no município de Santos, que tradicionalmente fez grandes campanhas de vacinação com alta taxa de cobertura. Mas tem que haver o esforço da contra a contracultura. Sem dúvida. E usando as redes, porque hoje esses instrumentos, se você não usar esses instrumentos para tentar anular essas coisas negativas, isso viriliza, como se usa muito esse termo hoje, e cria essa expectativa. E o mal vence o bem, né? O mal vence o bem. E a gente está vendo isso daí nitidamente nesses números, que são muito baixos, extremamente preocupantes. Eu estava falando com a doutora Irati, que é infectologista, né? Que nem eu, que aqui, infelizmente, as coisas só acontecem ao contrário. Se começar a morrer gente, com uma H1N1, não sei o quê, aí a gente passa para aquele ridículo daquelas filas que dão voltas no quarteirão, daquelas pessoas que poderiam tomar vacina com tranquilidade esse fim de semana, nos shoppings, nas policlínicas e em vários lugares, e não o fazem. Então, quem está nos ouvindo, por favor, tomem uma atitude correta, tomem vacina. Doutora Irati, a senhora também concorda com os argumentos do doutor Ricardo? Existe realmente esse movimento do mal, né? Que está viralizando aí nas redes sociais. E essa questão do mito de que a vacina causa gripe? Isso existe, né? A gente sabe disso. Antigamente falavam muito sobre os idosos e depois isso passou para todo mundo. E só para dar um exemplo, que não é só com a vacina da gripe, a questão do sarampo. O sarampo hoje, na Europa, né? Que a gente vai pensar que é um continente desenvolvido, com mais esclarecimento, não estamos nem falando de outros continentes mais atrasados, mas mais desenvolvidos. Este ano, em 2017, a gente teve muitos casos, foram mais de 8 mil casos de sarampo com 24 óbitos. E 90% dessas pessoas que tiveram sarampo não eram vacinadas. Então, está aí a importância da vacina. Então, exatamente isso que o doutor Ricardo está falando. E assim, eu vou mais além. Quando a gente pensa nesse movimento contra a vacina, a gente pode imaginar que epidemias que estão sanadas podem voltar. Você sabe que assim, a gente começa por aí, a gente tem visto que o vírus da cachumba está circulando, é uma vacina que ela não é, é um primor, a pessoa toma vacina lá nos primeiros anos de vida, a tríplice viral, que inclui o sarampo, como foi dito. E aí, quando chega aos 15, 17, 18, precisa ter um reforço dessa vacina. Isso não acontece, o vírus circula, a gente está atendendo direto pessoas com cachumba. E, de fato, na Europa, inclusive numa Europa elitizada, que seria aquelas regiões do norte da Europa, países de primeiro mundo, Noruega, Suécia, Holanda, etc. Países com alto grau de desenvolvimento, IDH, etc. Então, está ocorrendo esse tipo de coisa. Ao lado de outros países, que também tem uma condição excelente, mas que isso é levado muito a sério. Vamos dar um exemplo. Acabei de estar num congresso de infectologia na Áustria. Viena é considerada há 10 anos a melhor cidade para se viver na Europa e talvez até, quiçá, no mundo. Eles têm um sistema de saúde, é verdade, é um país menor, mas um sistema de saúde extremamente organizado. É lindo você receber um intercambista austríaco, uma vez eu atendi lá no consultório, com uma caderneta de saúde, não é, de vacinação. Eles tomam tudo e mais alguma coisa e é algo meio compulsório, com backup, entendeu? Com busca ativa e tudo mais. Então, a gente tem dois exemplos na mesma Europa. Mas o que a gente está vendo é essa contracultura, como a Irati bem colocou, um grande percentual das pessoas que nunca haviam tomado vacina. Me perdoe, o termo é forte, mas é uma cretinice esse tipo de coisa. Eu vivo assim, falando assim, eu desafio alguém a discutir com especialistas em vacinas argumentos sólidos. O que acontece hoje é que muitas mentiras viram meias-verdades. Acabam se tornando verdade. Repetidas muitas vezes, a mentira vira verdade. Todo dia, eu às vezes estou em grupos que a gente não tem como evitar e recebo matérias requentadas a respeito de coisas políticas, etc., que são risíveis, né? Eu deleto tudo. E infelizmente a mesma coisa está acontecendo com respeito a essa contracultura da vacina, o que é um absurdo, é um desserviço. Depois a gente pode falar mais, né? Da seriedade, do que é gripe, que também é outra coisa banalizada e confundida. Exatamente. As pessoas acham que gripe é um resfriadinho qualquer e não tem a noção, mas nós vamos falar mais a respeito do que pode acontecer com uma pessoa que pega uma gripe forte. A gente está dizendo da questão da importância das redes sociais e eu sempre digo aqui que o Bom Dia Baixada é um espaço onde a gente traga para a discussão assuntos que sejam de fato importantes e que os veículos de comunicação devem, como missão, ser fontes de informação. Então, mais uma vez, apesar da gente ver repetidas vezes a informação, eu gostaria que você repetisse mais uma vez, Erati, quem é que deve se vacinar até o dia 26 de maio? Sim, as crianças de seis meses a cinco anos, menores de cinco anos, toda profissional de saúde, esse ano foi introduzido a população da educação, então professores, diretores, pessoas que trabalham na escola, tanto públicas como privadas, pessoas que têm comorbidade, ou seja, que têm problemas de enfisema, de asma, de câncer, que usam quimioterapia. E isso tem mais um motivo para reforçar que a vacina não faz mal, que se fizesse mal, são pessoas debilitadas que não poderiam tomar a vacina. E este ano também foi introduzido uma outra população, que são os policiais aqui no Estado de São Paulo. Tem essa novidade, toda a parte de policiais, de bombeiros, também foram contemplados para tomar a vacina. Indígenas, grávidas e poéperas, ou seja, as mulheres que deram a luz até 45 dias, também tem indicação. E quem não estiver dentro deste grupo de risco, encontra, mesmo que em redes particulares, a vacina disponível também, né, doutor Irati? E o que não menospreza a necessidade da vacinação. Não, claro, essas faixas de risco, né, doutor Irati? Esquecemos de falar, Ricardo, desculpa, acima de 60 anos, que é o principal, desculpa. Entre os quais nos incluímos, ao menos eu, né? Já tomou vacina? Já tomei vacina. Já tomou vacina, então tá bom. Tem que tomar, né, todo ano. Mas, na verdade, assim, o que a Irati colocou, são as faixas de risco, sabidamente, mais relevantes, né, por exemplo, gestante e outras, os idosos. Mas, assim, todo mundo tem que tomar vacina. Vacina é um investimento, vacina custa barato, vacina de gripe, tá? E estão aí nas clínicas privadas e todo mundo tem que tomar. Lógico que a gente entende que os recursos, eles são finitos. Então, você privilegia aquelas faixas de risco maior. Mas isso também tem o que a gente chama de efeito rebanho. Na medida que você vacina essas faixas também, fica mais difícil do vírus se instalar em pessoas que têm maior risco de pegar o vírus. E, consequentemente, essa pessoa passar para, por exemplo, um idoso passar para os seus netos, ou uma professora, como ela bem falou, passar para os seus alunos, uma merendeira, um policial militar que atende muita gente. Inclusive, isso é extensivo a pessoas que prestam serviço, tipo um caixa de banco. É uma população que recebe muita coisa e também pode passar muita coisa. Estou dando um exemplo isolado, a gente poderia dar 10 aqui. Mas eu acho que vacina tem que ser universal, todo mundo tem que tomar. Doutor Irati, algumas cidades da região, da nossa região aqui da Baixada Santista, estão com índice de vacinação muito baixo, né? É, mas isso também, assim, a gente precisa ressaltar, por exemplo, o Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, que alcançaram mais de 60%. Cubatão está com 53%, 74%. Mas outros, por exemplo, como Praia Grande, tiveram problemas no sistema de informação. Porque isso tudo a gente tira pelo sistema de informação, do CPNI, que é o sistema de informação de imunização. Com aquele problema que teve na sexta-feira, em vários locais. Então, parece que lá também teve. Então, a gente está reconsiderando alguma coisa em relação a isso. Os dados oficiais ainda não saíram. Não, são oficiais. Porém, Praia Grande, especificamente, eles tiveram problema com o sistema. Então, ele está bem abaixo, mas houve um problema que não é propriamente da vacinação. Da cidade, da região, qual está melhor nesse ranking aí? O Guarujá, Peruíbe e Mongaguá, que estão melhores. Estão acima de 60%, em torno de 60%. Que ainda está um pouco longe da meta, né? Que é de 90%. Quem está no grupo de risco, doutor Ricardo, eventualmente, está com uma gripe, está com a imunidade um pouco mais baixa, pode se vacinar mesmo assim ou é melhor esperar, se recuperar para tomar a vacina? Deve se vacinar. A gente atende muitas pessoas, né? Por exemplo, tenho aí, de longa data, atendido pacientes vivendo com HIV AIDS. E esses pacientes, né, apesar da doença causar uma imunodepressão, em tratamento, isto quase que nivela ao nível da população geral, mas eles tomam vacina. Pacientes oncológicos, dependendo da fase, pós-quimioterapia e tudo mais, tomam vacina. Não há nenhuma... Restrição. Restrição, se a pessoa tiver manifestadamente alergia por ovo e que a vacina, como ela é feita por um ovo embrionário, as passagens do vírus, é uma questão técnica, né? Um pouco mais complexa. De explicar rapidamente. Então, essas pessoas poderiam estar excluídas desse rol. Mas, assim, eu honestamente, eu converso com os meus mestres da alergia e colegas alergistas, e assim, é mais ou menos como perninha de saci. Você sabe que existe, mas nunca ninguém viu a perninha de saci. Eu não lembro de conhecer alguém alérgico a ovo. Claro que existe, né? Estou brincando aqui, só para ressaltar. Mas é raríssimo. Raro. Isso, às vezes, é desculpa de quem não quer ir tomar. A minha mãe, falecida hoje, ela fazia questão de ir à policlínica, tomar a vacina dela, e até o último ano de vida, já com praticamente 90 anos, depois ela veio a falecer, ela tomou a vacina dela no mês de abril, e fazia lá. Aquilo era para ela um dever cívico, assim como votar. Ela não precisava votar, mas fazia questão de votar. Se a gente precisa cuidar da nação, a gente precisa cuidar da saúde também, né, doutor? Com toda certeza. E a gente vai dar uma pausa no nosso bate-papo para falar do caso dos 165 computadores encontrados abandonados na Secretaria Municipal de Cubatão. A administração quer saber agora onde estão as outras máquinas que foram compradas e simplesmente desapareceram. Não tem o VT? Nós estamos com um problema técnico, mas a gente tem uma pergunta para os nossos entrevistados que veio para o WhatsApp, não é? Vamos lá? Agora o VT? Então vamos lá para o VT. Os computadores foram descobertos durante o processo de transferência da sede da antiga Secretaria de Educação ali em um prédio alugado para cá, para o Paço Municipal. Sobre este assunto eu vou conversar com o secretário de Educação, Raul Cristiano. Secretário, então explica para a gente. A Prefeitura preferiu transferir a Secretaria de Educação para cá, para o Paço Municipal, e aí foi descoberto tudo. Por uma questão de economia, nós transferimos todos os equipamentos da Prefeitura que estavam localizados em prédios alugados para lugares públicos, como foi o caso da Secretaria. Na transferência da mudança, foram descobertos esses computadores que estavam quebrados, danificados, oriundos de uma compra de 2011. E aí vocês instauraram uma sindicância e o que foi descoberto até agora? O que foi instaurado é que nós estamos com 165 peças quebradas, nós temos ainda 2.500 guardados no almoxarifado central, mas que estão todos eles dentro de caixas, intactos, e agora nós queremos saber onde é que estão os outros que completam os 16 mil que foram comprados em 2011 e 2012. Só para a gente entender, né? Era um programa da antiga Administração Municipal de 2011 que comprou 16 mil computadores pelo valor aproximado de 5,5 milhões de reais. Isso, foram comprados dentro de um projeto de cidade digital. Só que o cidade digital que previa banda larga em todas as escolas não aconteceu. E esse computador é um computador de baixa capacidade, ele funciona melhor com internet. Algumas escolas até utilizaram, mas como havia muitos equipamentos ligados, com a baixa internet, eles acabaram não tendo o uso para acompanhar o processo pedagógico das crianças, dos adolescentes. Então, o projeto foi deixado de lado e com isso teve essa perda imensa de equipamentos que agora nós queremos saber onde é que eles estão todos. E esses 165 notebooks estavam abandonados ali numa sala? Então, num primeiro momento, a informação que nós já obtivemos é que aqueles que vieram com defeito de fábrica, esses foram trocados pela empresa que fabricou o equipamento. Outros equipamentos, eles foram danificados por mau uso. Daí, os estudantes ou professores ou pais traziam a secretaria e recebiam em troca um equipamento novo dentro da caixa, etc. Esses que estavam danificados ficaram guardados na secretaria e agora nós temos que ter uma decisão sobre eles. E agora vocês vão entrar em contato com o fabricante? É isso? Já falamos com o FNDE porque foi uma ata de registro de preços que a Prefeitura de Cubatão se aproveitou por conta dos preços e comprou junto ao Ministério da Educação. Agora nós vamos procurar a empresa para verificar se houve uma ampliação da capacidade desses computadores ou que eles nos orientam tecnicamente. É muito desperdício de dinheiro público. A gente está falando de 16 mil computadores que deveriam estar sendo usados por alunos da rede municipal de ensino e que simplesmente desapareceram. Desperdício de dinheiro público e prejuízo para o aprendizado de crianças que estão matriculadas na rede municipal de ensino de Cubatão. Que a administração logo possa encontrar essas respostas. E vamos falar de economia. O número de empresas abertas em Santos no primeiro trimestre aumentou 11% em relação ao mesmo período do ano passado. Veja os motivos na reportagem de Jéssica Santos. Há nove anos Vivian é vegana. Não consome nada de origem animal. Uma das dificuldades era na hora de comprar sorvete principalmente por causa do leite. O preço do produto natural era bem salgado. Cerca de 400 gramas saía por 28 reais. Há um ano, para não ter que cortar a sobremesa do cardápio, ela começou a fazer em casa. Comecei a pesquisar na internet e fazer vários testes. Só o que que acontece? Não consegui a cremosidade do sorvete que vende normalmente, né? Que tem origem animal. E aí fui fazendo vários testes. Aí o que que aconteceu? Teve uma hora que eu consegui a cremosidade que eu queria. Os amigos experimentaram e as encomendas começaram a surgir. A gente adorou, porque é super saudável, super leve, é muito mais gostoso, eu acho, do que um sorvete de massa. Eu sou vegetariana, não sou vegana totalmente, mas eu evito o máximo possível consumo de laticínias. Então é muito mais saudável e nós incentivamos mesmo. O que era quase uma brincadeira começou a ganhar cara de negócio. Além dos sorvetes de pote e em formato de cone, Vivian também resolveu fazer outros produtos veganos como pão de mel de colher e pavê. As vendas foram aumentando e no começo desse ano o hobby virou profissão. Procurei, comei, como poderia estar fazendo o microempreendedor como poderia estar fazendo para tirar o MEI para poder estar legalizando o meu produto. E aí o que aconteceu? Eu legalizei e agora eu posso estar mandando para festas, bufês e outras empresas como Empórios aqui em Santos. Vivian faz parte de uma estatística regional que vem na contramão da crise financeira. nos três primeiros meses desse ano 935 empresas foram abertas em Santos um aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. O setor que mais apresentou novos empreendedores foi o de preparação de documentos como digitação de textos e despacho de correspondências com 59 aberturas. Em segundo lugar serviços de cabeleireiros com 39 formalizações. Segundo o secretário adjunto de finanças a crise econômica contribuiu positivamente para a transformação no mercado de trabalho tradicional. Por meio justamente do empreendedorismo a pessoa vai trabalhar por conta própria com o horário que ela decide qual vai ser o melhor horário para ela trabalhar e assim ela vai exercer uma atividade uma atividade de prestação de serviço para a indústria e para o comércio. É uma forma dela ter um faturamento nesse momento de recessão econômica e de desemprego. nós temos cerca de 14 milhões de desempregados 14% da população economicamente ativa é logicamente essas pessoas elas precisam ter um rendimento como elas buscam esse rendimento justamente pelo microempreendimento. O que muita gente não sabe é que a Prefeitura de Santos oferece há 3 anos um serviço especializado de graça para quem deseja abrir uma empresa na cidade a sala do empreendedor. Ela expede uma licença em torno de 5 a 8 dias são as atividades de baixo risco qualquer pessoa que queira exercer uma atividade econômica uma atividade profissional ela comparece na sala do empreendedor e no máximo em 8 dias a média de 4 a 5 dias ele vai ter uma licença uma licença para ele exercer a sua atividade como uma pessoa jurídica como um microempreendedor como uma empresa de pequeno porte ou como uma empresa como uma microempresa facilita muito você vir à Prefeitura com RG SIC contrato de locação se ele foi estabelecido ou apenas com comprovante de residência para exercer uma atividade A sala do empreendedor funciona na rua General Câmara número 30 no centro o horário de atendimento é de segunda a sexta das 8h30 da manhã até as 5h da tarde E ainda falando do assunto economia a economia brasileira voltou a crescer também nos primeiros 3 meses deste ano é o que mostra o índice de atividade econômica do Banco Central o indicador que antecipa a trajetória do produto interno bruto o PIB registrou alta de 1,12% pode parecer bem pouco mas para um país que vem de uma recessão tão forte esses indicadores positivos são a prova de que a economia brasileira está saindo sim do seu estágio de UTI e no caderno regional desta terça-feira uma reportagem vai trazer todos os detalhes da reforma da Praça Martim Afonso em São Vicente e do circuito de turismo histórico e cultural previsto para a cidade o caderno regional começa às 7h30 da noite e voltamos a falar sobre a vacinação contra a gripe e sobre outras campanhas também importantes de imunização na bancada aqui comigo a diretora do grupo de vigilância epidemiológica da Baixada Santista Iratino Nislima e o médico infectologista Ricardo Leite Aiden e a gente já volta com uma pergunta que chegou pelo nosso WhatsApp você pode continuar participando através do nosso telefone 139-8877-9496 doutor Ricardo nós falamos no bloco anterior nós também doutor Irati que quem não está no grupo de risco pode procurar as clínicas particulares para tomar a vacina a nossa pergunta que vem do Luiz Leite aqui de Santos pode pôr na tela tem a ver com essa questão quem não está no quadro pode ser vacinado onde encontrá-la nas clínicas particulares o senhor disse que o custo não é assim tão alto nós temos vacinas muito caras a da gripe uma média mais ou menos acho que de uns 80 a 90 reais não é doutor? às vezes menos e às vezes em torno disso mas é algo aí que eu acho que é uma conquista com essa boa notícia aí se a economia se reavivar está começando a respirar é óbvio que o governo consegue estender as faixas de uso da vacina porém assim a pessoa precisa ir vacinar porque senão a vacina vence vira um desperdício e vira aquelas coisas que a gente viu aí o Raul Cristiano falando agora há pouco sobre as bandas espero que não seja mais que não se descubra uma banda alheira exatamente mais uma né é mais uma mais uma e essa questão da vacina então ela deve ser encarada com seriedade e as pessoas devem fazer o seu dever cívico e tomar a vacina vamos falar agora dos perigos de você ter uma gripe né a gente falou muito rapidamente no primeiro bloco de que as pessoas tem uma imagem da gripe muito cordeirosa né diferente do que ela pode causar não é mesmo ela pode causar a morte com certeza gripe é uma experiência inesquecível ao contrário né a última vez que eu tive gripe e faz muito tempo felizmente foi terrível né gripe gripe não é essa coisa banalizada tô com nariz escorrendo não sei o que tô gripado uma ova gripe provoca mialgia dor muscular no corpo inteiro dor de cabeça prostração alteração de apetite febre prolongada o vírus tem um ciclo relativamente longo né são sete oito dias inesquecíveis ao contrário e que podem como ela falou dependendo das faixas etárias e mesmo em faixas etárias não extremas crianças pequenas ou idosos levar ao óbito por complicações da própria gripe às vezes uma pneumonia intersticial pelo próprio vírus ou ainda complicações bacterianas né em especial as complicações pulmonares que podem matar o indivíduo anualmente morrem milhões de pessoas no mundo inteiro acometidos por gripe por gripe que a gente que acha que é uma bobagem e só para completar e falando especificamente da nossa região ano passado a gente teve um quadro muito sério sério especificamente no estado de São Paulo né mas na nossa região que é o público que está nos ouvindo em 2015 nós tivemos dezoito casos graves né quando a gente fala dezoito casos são casos graves síndrome de angústia respiratória aguda pessoas que internaram etc com dez óbitos em 2016 foram cento e dez casos desses graves com dezoito óbitos todos por H1N1 ou para influência B ou pelo H3N2 que são os componentes da vacina que a gente utiliza e agora em 2017 dados tirados agora no sábado desde o primeiro de janeiro foram nove casos graves com dois óbitos e a gente só está e a gente só está no quinto mês do ano né exatamente então isso isso revalida a importância de se tomar a vacina né e a gente quando a gente imagina que no ano passado a gente teve um quadro extremamente grave no estado de São Paulo e na região da Baixada Santista não foi diferente com 116 e 18 óbitos a gente se pergunta por que as pessoas ainda não foram se vacinar lembrando assim que quando a gente faz os estudos dos óbitos que a gente faz isso a gente vê que eram pessoas que tinham indicação de vacina e não se vacinaram eram pessoas com comorbidades que tinham doenças de base que necessitavam ou grávidas ou puérperas ou acima de 60 anos e que não haviam tomado a vacina simplesmente quase todos simplesmente ignoraram né é isso aí a gente cansa de falar né quando a gente vê essas coberturas a Viratita falando aí quando a gente estava subindo aqui para o estúdio é um negócio que deixa a gente profundamente desanimado e o que acontece assim na medida que você tem uma um limite dos meios econômicos etc fica mais difícil de você às vezes usar os meios de divulgação em massa por isso que é muito importante né um programa como esse e todas as outras mídias darem espaço né para que se faça esse tipo de matéria de serviço e olha nós estamos no maior estado da federação o mais rico do país mais rico do país que é uma locomotiva que puxa uma grande parte do país né se a gente for ver a arrecadação do estado de São Paulo e o que o governo federal leva nessa história e tem uma secretaria estadual de saúde extremamente organizada e nós estamos falando em 46 48 50 e pouco por cento de cobertura vacinal há 10 dias do fim da campanha é decepcionante a postura da população alvo e eu acho que precisa de uma chacoalhada vocês tem que sair de casa e tomar a vacina aproveitar isso não vai esperar ninguém da família ser vítima do pior para entender a importância da imunização com certeza a gente tem que ser chato mesmo a respeito desse assunto chegamos ao último bloco do programa desta terça-feira hoje recebemos aqui no Bom Dia Baixada a diretora do grupo de vigilância epidemiológica da Baixada Santista Iratino Ines Lima e o médico infectologista Ricardo Leite Aiden estamos falando sobre vacinação ainda dá tempo de você mandar sua mensagem ou seu vídeo para o nosso WhatsApp que é o 98877 9496 está aí na sua tela a gente ainda tem 12 minutos de programa é só digitar rapidinho ou gravar seu vídeo rapidinho vamos falar um pouquinho agora de HPV é outra vacina extremamente importante e que nós temos uma realidade aqui na nossa região eu não sei se ela se estende para o Brasil também mas ela se estende para o Brasil de total ignorância a importância da vacina o que é o HPV e o que ele pode causar doutor então HPV ele é um vírus papiloma vírus humano e que ele é vamos sintetizar causador de câncer oncogênico né e os números são assustadores é a epidemia do século 21 causa um câncer em diversas localizações onde ele se implanta hoje com modalidades de sexo mais liberais você pode ter a transmissão para a boca para o esôfago para o reto em especial em grupos que praticam sexo anal desprotegido seja heterossexual ou homens que fazem sexo com homens é um vírus que induz câncer em especial em mucosas e a gente tem aí alguns históricos aquele ator Michael Douglas que teve uma época de compulsão sexual e acabou adquirindo o HPV o HPV drenou para um gânglio do pescoço e apareceu um câncer ligado ao HPV então hoje a gente vê câncer cervical eu monitoro alguns pacientes que tem implante de HPV no esôfago você tem que fazer endoscopia de seis em seis meses e tirar os pólipos que apareçam as lesões suspeitas que às vezes já tem transformação maligna então a gente vê assim um cenário dantesco o Brasil ele é na estatística dos países em desenvolvimento primeiro no ranking de câncer de pênis no sexo masculino obviamente e de colo de outro segundo colocado nesse ranking triste medalha de ouro medalha de prata que a gente não gostaria de ganhar a gente não quer estar nesse ranking então tem que se vacinar vacinar né doutor Irati a vacinação disponível inicialmente para meninas de nove a treze anos hoje também está disponível para meninos de onze a treze então ao contrário da vacina da gripe é uma vacina mais cara né em torno aí de quatrocentos quinhentos reais foi introduzido em dois mil e quatorze para meninas hoje a gente faz a faixa etária das meninas de nove até treze anos menores de quatorze anos e este ano foi a novidade que o Ministério da Saúde introduziu para os meninos entre doze e treze anos e a perspectiva é que até dois mil e vinte diminua essa faixa etária dos meninos também e terrível a cobertura ainda pior ainda do que da gripe porque a gente está aqui na Baixada em torno de vinte e um por cento a cobertura dessas meninas de nove até treze anos obviamente dos meninos a gente nem tem isso porque começou esse ano mas das meninas uma cobertura baixíssima em torno de vinte por cento muito ruim doutor Ricardo por que que se escolhe vacinar as meninas de nove a treze anos e os meninos de onze a treze anos na verdade assim não tem hoje não há dinheiro para se comprar vacina para todo mundo que deveria tomar essa vacina que pode ser extensiva até cerca de quarenta e cinco anos de idade então se se colocou aleatoriamente uma faixa onde se inicia a vida sexual mas o ideal é que isso se amplie o governo vem fazendo isso é importante que se diga que com a mudança de governo há um esforço concentrado do remonte das ações de saúde do Ministério da Saúde como um todo eu poderia falar aqui de prevenção de AIDS e outros programas mas é uma questão de uma peça orçamentária que vai estar sendo revista acredito que para o ano que vem se tem uma luz bem mais forte no fundo do túnel se possa estender essas faixas descer em direção aos meninos e meninas a partir de sete anos de idade que a vacina é possível de ser usada isso é uma questão de bula e obviamente do trabalho científico que lastreou o uso então você tem que seguir isso é uma norma internacional e que se estenda a faixas etárias mais velhas paulatinamente conforme o recurso possível e isso vai acontecer mais ou menos na mesma logística do que aconteceu com a vacina de hepatite B e que foi sendo pouco a pouco estendida para faixas maiores e o Brasil conseguiu desenvolver uma vacina boa e barata em especial nessa faixa etária então é um esforço concentrado só que assim precisa se reorganizar o Ministério da Saúde a gente tem visto os esforços a gente tem tido contato via a Sociedade Brasileira de Infectologia da qual eu sou membro e faço parte do comitê de hepatites a gente com frequência tem tido contatos com os representantes do Ministério da Saúde e a gente vê o esforço das pessoas aqui no próprio nível da Secretaria Estadual de Saúde idem mas isso toma tempo aquilo que foi paulatinamente se desorganizando por razões várias que não cabe discutir aqui agora nós vamos chegar lá nós vamos conseguir vacinar mais gente para o HPV essas faixas vão ser estendidas na medida que os recursos se ampliem e se reorganizam e forem reorganizados né doutora só lembrando que são duas doses com intervalos de seis meses e uma outra população também que é contemplada pelo serviço público são os pacientes portadores de HIV ou com HIV AIDS de 14 até 26 anos só que eles tem que tomar uma terceira dose até por conta da questão imunológica e do risco que eles tem de desenvolver doença a partir do vírus HPV aqui na nossa região esse baixo índice tem muito a ver com aquele episódio que aconteceu de meninas que tomaram no litoral sua vacina e que teriam inicialmente tido uma reação tido uma paralisia momentânea o que ficou comprovado que não teve absolutamente nenhuma ligação com a vacina né doutora foram três meninas no litoral norte foram muito bem acompanhadas internadas no nosso hospital regional daqui da região no hospital Guilherme Alvira acompanhados com neurologista pediatra com pediatra etc fizeram vários exames de imagem enfim líquor né exame de líquor e nada foi comprovado do ponto de vista orgânico foi uma coisa mesmo psicogênica mesmo como é descrito em outras outras culturas tiveram isso em outros países mas foi ruim a repercussão foi muito ruim e isso abalou então assim a forma que é conduzida para tomar vacina a gente sabe adolescente sempre tem um comportamento mais assim diferenciado né vamos dizer então acho que a forma que foi conduzida elas ficaram uma fila muito tempo esperando para tomar vacina ali perto da hora do almoço muito tempo sem se alimentar quente e abafado quente e abafado a expectativa da vacinação isso tudo contribuiu para esse ocorrido mas na verdade não houve nada do ponto de vista orgânico foi completamente afastado qualquer situação nós temos pouco mais de quatro minutos e eu não queria deixar de encerrar esse programa sem falar das novidades do calendário além da vacina de HPV para meninos nós temos também outras novidades esse ano sim a meningite meningocê que a gente chama que é a vacina para meningite tipo C que é aquela meningite grave que todo mundo tem medo né que mata e que tem uma uma letalidade muito alta a gente vacina o bebezinho com três meses com cinco meses tem um reforço e agora foi introduzido o segundo reforço este ano a partir desse ano entre 12 e 13 anos então a gente está feliz porque talvez isso facilite a vacinação tanto de meninas como meninos para o HPV porque está na mesma faixa etária porque a mãe tem medo né sim a gente mata tem medo e vai levar para vacinar e quem sabe HPV também mata mata também mas não uma coisa imediata então quem sabe entusiasme as mães de vacinarem seus filhos também entre 12 e 13 anos contra o HPV a gente espera que o senhor tenha feito nesse sentido a gente tem uma pergunta coloca para mim na tela rapidinho antes do nosso programa acabar é sobre a gripe mas a gente tem que prestigiar o nosso telespectador é a Fátima Silva de Santos minha filha teve bebê há 24 dias ela já pode tomar a vacina de gripe? pode, inclusive se ela estivesse grávida até 45 dias ela tem indicação ela é público alvo então pode leve sua filha para ser vacinada o nosso tempo acabou doutor Ricardo muito obrigada mais uma vez pela participação no nosso programa tenha sempre aqui na bancada um espaço para que a gente leve informação séria e necessária para a nossa população muito obrigado sempre um prazer espero voltar outras vezes doutor Irati mais uma vez muito obrigada pela participação da senhora aqui no nosso programa eu espero sinceramente que até o dia 26 de maio a nossa população que mora na região da Baixada Santista se conscientize e ajude a ampliar essa meta que de fato está muito baixa e que quando a gente dê aqui a notícia do balanço a gente tenha chegado se não nos 90 muito próximo dos 90% espero isso também Natalina obrigada pela oportunidade da gente fazer um serviço à população uma divulgação desses dados e da importância da imunização que diga-se de passagem um dos grandes feitos da saúde no Brasil é o Programa Nacional de Imunização a gente tem sempre que lembrar isso e amanhã o Bom Dia Baixada vai conversar com o técnico treinador e chefe da equipe da Unisanta Márcio Latuf desculpa e com o presidente da Fundação ProSport Hugo Dupré eu volto amanhã a partir das 8 horas da manhã e já espero a sua participação pelo WhatsApp tchau Música